Era uma tarde fria e você me ligou, disse que me amava e disse que iria chegar por volta do em 6 horas da noite. Falou que tinha uma surpresa e me pediu pra esperar. No começo você sempre fazia isso, né? Ligações inesperadas, o meu te amo tava sempre presente e eu sinceramente não sei o que eu fiz pra merecer alguém tão maravilhosas. Anoiteceu, já passava das 6 e você ainda não tinha chegado. Você sempre chegava essa hora, no máximo às 7, se tivesse algum tipo de atraso, mas nesse dia tudo tava diferente. Eu acordei pela manhã sentindo um aperto no meu coração e uma necessidade enorme de dizer que eu amava você. Mas a gente tinha brigado na noite anterior, né? E eu não queria dar o abraço a você. Eu não queria mostrar que eu sou tão frágil que não consigo ficar longe de você por uns segundos sequer. Eu ouvi você sair pelaquela porta, mas eu não consegui dizer que eu te amo, porque o orgulho era demais pra eu conseguir derrubar. Eu peguei meu celular, fiquei olhando durante horas e aquela necessidade de dizer que eu amava você não saía de mim. Eu esqueci o número, mas quando chamou, eu se liguei. Eu mandei mensagem, mas eu apaguei antes mesmo de me enviar. Você demonstrava que me amava, mas de um tempo pra cá você tinha mudado um pouco e por algum motivo eu vi você se afastando. Eu tinha medo de te perder, eu confesso, mas eu não queria dar o abraço a você. Eu queria mostrar que eu sozinha não posso lutar por nós, eu queria que você entendesse que somos um pá, assim como éramos desde o início. Fomos de um me brigados e eu odiava fazê-los. Até que por volta de umas 4 horas de tarde você me ligou. Foi quando meu coração foi a mil. Você me pediu desculpa por estar tão ausente, disse que me amava e pediu pra esperar você chegar. Você falou que iria se esforçar pra mudar e pro nosso amor se fortalecer ainda mais. Eu falei que te amava muito, eu te pedi desculpa por qualquer coisa que eu tenha feito até mesmo sem perceber. Te pedi pra voltar logo e disse pra ter cuidado na estrada. Eu sempre te falava isso, sempre eu te pedi pra ir devagar. Foi o maior livro quando eu ouvi uma voz. Eu também banho, me arrumei pra você. Já passava das 7 da noite e você ainda não tinha chegado. Como você falou que tinha uma surpresa, eu achei que isso faria parte. Mas deu 7 e meia, eu não aguentei de ansiedade, preocupação e comecei a te ligar. Só chamava, nenhuma resposta. Eu te liguei 30 vezes e ninguém me atendeu. Eu comecei a ficar muito tensa, liguei pros seus pais, mas ninguém tinha notícia sua. Só ninguém estava esperando você dar um sinal de mim. Por volta das 8 horas e 20 minutos da noite, eu recebi uma ligação. Era uma voz estranha me perguntando se eu era seu namorado. Era um policial. Ele me falou que você tinha sofrido um grave acidente e estava sendo levado pro hospital geral no estado. Ele me falou que você não estava nada bem. Ele disse que você repetia meu nome diversas vezes. Ele falou que no momento do resgate, você estava com o celular na mão, tentando me ligar, mas não me deixei. Eu não pensei duas vezes, cara. Eu liguei pra sua mãe, saí desesperada, deixei a porta aberta, fomos pro hospital. E naquele momento, o meu maior medo era de te perder, sabe? Passou um filme na minha cabeça. Naquele instante, eu me arrependi. Eu me arrependi de não ter dito logo que eu te amava. Parece que você sabia que isso ia acontecer e deu um jeito de fazer o que eu não tive coragem, porque eu fui covarde. Você deu um jeito de falar tudo o que sentia. Chegando no hospital, eu fiquei horas te esperando. Eles me chamaram e me entregaram o sujeito pra você. Disseram que ele estava com você no momento do acidente. Eu acho que fazia parte da surpresa que você ia me fazer. Eu abracei aquele luz e não aguentei. Eu chorei tanto, mas tanto. E caí no sono naquela cadeira do hospital. Eu acabei sonhando com você. E no sonho, você me dizia pra eu ter calma. Você pedia pra eu ser forte e pra eu aceitar a vontade de Deus. Você mexeu no meu cabelo e disse que tudo iria se aceitar. Eu pedi pra eu guardar a luz e disse que aqui estaria a grande surpresa. Eu pedi pra eu orar e pra eu não esquecer. Eu acordei com a sua mãe gritando naquele hospital. O médico disse que infelizmente você não tinha suportado a gravidade dos ferimentos e que no último suspiro você disse meu nome. Diz que me amava. Até o médico chorou naquele momento. Eu gritei. Eu quebrei aquele hospital inteiro. Tiveram que me sedar. Eu acordei em casa achando que era tudo um sonho, mas eu percebi que sua mãe ainda chorava e vi que era tudo real. Novamente eu me desesperei. Cara, eu fui de um amor a minha mãe. Trouxeram seu corpo dentro daquele caixão e eu não acreditava que era você que estava ali dentro. Você parecia estar dormindo, sabe? Eu te dei um beijo. Eu lembrei do urso de pelúcia e fui pegar ele no quarto. Eu abracei aquele urso e naquele momento eu senti sua presença. Lembra que você falou que se morresse primeiro seria meu amor? Eles disseram que só tinham mais cinco minutos pra fechar o caixão. Cara, cinco minutos não eram suficientes pra eu dizer tudo o que eu sempre quis dizer. Mas eu tenho certeza que você me escutou. E eu sei que já era muito tarde, né? Eles fecharam o caixão e novamente eu me desesperei. E quando já estavam descendo aquelas cordas, o urso caiu da minha mão. Junto com ele caiu uma caixinha e um bilhete. Na caixinha tinha um anel. O anel mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. No bilhete tinha escrito Amor, você aceita casar comigo? Eu prometo que nunca vou te deixar. Eu não te disse, mas eu tinha medo de me apegar e você deixar de gostar de mim. No começo eu não entendia como alguém tão incrível se apaixonou por alguém como eu. Eu te amo, mãe. Você é a mulher da minha vida e nada vai nos separar. Serei sempre seu anjo e você me precisa. Meu anjo. Onde você estiver, eu quero que você saiba que você vai ser pra sempre o homem da minha vida. Me desculpe pelo meu orgulho. Tudo que eu queria era estar do seu lado, passar o resto dos meus dias com você e ver nossos filhos correndo pela casa. Eu queria ter a chance de fazer tudo diferente e ter dito tudo olhando nos seus olhos enquanto eu ainda tinha tempo. Infelizmente a velocidade interrompeu nosso amor. Olha por mim daí de cima. Por favor, eu te amo e eu vou te amar pra sempre. Me espera aí que eu tô chegando. E você que tá me escutando agora, valorize aquela pessoa que sempre tá do seu lado. Nunca durma com raiva de alguém. Sempre demonstra o que você sente o quanto aquela pessoa é importante na sua vida. Amanhã pode ser tarde demais. Você ainda tem tempo de ser feliz. Então aproveite.